Fala galera! Bem-vindo ao Cine Derek, o melhor do cinema você encontra aqui! E hoje é domingão, dia de mais um vídeo para vocês e hoje é dia de super crítica, é isso mesmo! Mas antes de eu falar qual é o filme, aquele de sempre, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações! E se você não me segue lá na rede social, me siga lá no Instagram, arroba Cine Derek, underline oficial Lá você encontra tudo sobre o cinema, séries, artistas e é claro, sobre o canal também! E hoje estou assim, cheio de farinha na cara, porque hoje eu irei trazer para vocês a crítica do filme O Urso do Pó Branco! É isso mesmo, um urso loucão, viciado em cocaína! É, eu assisti esse filme e vou trazer para vocês o que eu achei dele, se ele é bom ou se ele não é E lembrando que sem spoiler! E tudo isso vai rolar, é claro, logo após a vinheta! Beth, we should go! Bom, O Urso do Pó Branco chegou nos cinemas trazendo um filme que diz que é supostamente baseado em fatos reais Não, supostamente não, é baseado em fatos reais, mas não como é mostrado no filme, certo? Bom, a direção fica por conta da atriz, isso mesmo, a atriz Elizabeth Banks é a diretora deste filme E já vou começar aqui falando, mulher do céu, continue só atuando, não seja diretora Não seja diretora, porque O Urso do Pó Branco, além de noia, não presta É, já vou adiantar para vocês que o filme é perca de tempo, perca de tempo total E eu vou explicar porquê, vamos lá, vamos por parte Bom, eu sempre começo aqui falando, eu gosto de falar muito das atuações do elenco ali do filme Só que o elenco desse filme é bom, mas as atuações são tão medíocres, tão medíocres Que dessa vez eu não vou falar nada de nenhuma atuação, porque nenhuma leva a nada Nenhuma leva a lugar nenhum, nenhuma parece estar ali por vontade própria Parece que é só pelo dinheiro mesmo, faltou pagar alguma conta aí, aceitar ou fazer o filme O único ali que se ressalva, na verdade um só se ressalva, o outro que está aqui é o ator conhecido É o Rei Liotta, que ele interpreta o Cid, que é o traficante-chefe ali da história do filme Ah, ele, vergonha alheia, não sei como um ator desse aceitou fazer um filme desse Deve ser amigo da Elizabeth Banks, só pode para ter aceitado fazer esse filme É uma vergonha alheia O único ali, o único personagem que presta, que não tem muitas cenas com ele É uma ou outra ali, que é interpretado pelo ator Aaron Holiday É o único, que traz aquele humor um pouquinho bom do longa Eu falo assim, um pouquinho bom, porque também não é tão bom assim Então esse ator aí é o que dá uma melhoradinha no que está ruim Antes de eu agregar mais, a sinopse é bem simples É um avião com carga de cocaína que cai no meio de uma floresta preservada Um urso acha essa cocaína, acaba cheirando essa cocaína, acaba digerindo alguma delas Fica loucão e sai matando as pessoas E aí na trama vamos encaixar duas histórias num filme Uma mãe tentando encontrar a sua filha no meio da floresta Que está perdida enquanto o urso está ao encalço E temos ali os traficantes que estão tentando capturar, pegar as drogas de volta Tentando achar onde está esse urso para conseguir pegar a droga de volta Então vamos acompanhar ali dois elementos do filme A mãe procurando a filha e os traficantes procurando a droga E por que o filme é ruim? O filme não é para se levar a sério, tá? Só pelo nome, o urso do pó branco Sabe que é um filme besteirol, é um terrível, terror com a comédia Mas tem o problema, nem o terror e nem a comédia funcionam É isso mesmo As cenas de terror quando o urso ataca, meu Deus do céu É efeitos horríveis Os efeitos são horríveis Você vê que o urso não está ali Você vê que é CGI pura A paisagem sim é ambientada numa floresta real Mas o urso em si é muito mal feito Assim como as mortes As mortes também foram feitas em computação gráfica Então mesmo tentando elevar o gory A violência não consegue Porque você está vendo que tudo ali é falso O urso, o sangue, os membros sendo arrancados Tudo ali é mal feito A direção ali de fotografia, de computação gráfica Acho que são amadores Não é possível Porque é uma coisa pior que a outra E a parte do humor Que é o que o filme tenta trazer pra nós Não consegue São aquelas piadas forçadas Que não tem graça nenhuma Eles até tentam incrementar um pouquinho mais a piada Mas não consegue Você fica... Era pra rir Você não sabe o momento que era pra rir ali Porque as piadas são forçadas Mal encaixadas Os diálogos dos personagens São completamente idiotas Momentos ali constrangedores Acho que os atores se sentiram constrangidos Fazendo esse filme Acho que só o urso gostou Porque cheirou bastante cocaína Ficou doidão ali Matando geral Porque ficou nóia da quebrada Eu olhei o urso do pó branco Achei que era os malucos que moram na rua Aqui debaixo da minha casa Puta, igualzinho Igualzinho Tudo louco de cocaína Só não mata as pessoas Pelo menos eu acho isso Bom, então Os efeitos tão horríveis O urso tá horrível Pra vocês terem ideia A computação gráfica do urso Tá tão mal feita Que até o Zé Comeia Da Live Action Consegue ser melhor Na tela de sucessos Sou na caixa, Catatau Deixa comigo Bem-vindo ao Parque de Alistão E ao melhor piquenique da sua vida Pois é, pois é, pois é O que mais eu posso falar do urso do pó branco? Não tem mais nada pra falar Ele é um filme ruim É um filme esquecível Ah, tem sim uma coisa pra falar também Que não é nenhum elogio, tá? É as horas O filme tem apenas uma hora e trinta e dois Minutos de filme Só que o filme é tão chato Tão repugnante Tão perca de tempo Que o filme parece que tem ao total ali Três, quatro horas de duração O filme não passa a nenhum momento Coisa chata, demorada Que vai irritando profundamente É o louco pra acabar o filme Pra mim ir embora Não assistir mais essa porcaria Mas não acabava nunca Uma hora e meia se tornou Quatro horas de duração O Urso do Pó Branco é Um dos piores filmes Baseado em fatos reais A história real aconteceu mesmo Caiu, sim Um bagulho de drogas Numa floresta ali Preservada O Urso, sim Encontrou essas cocaínas Comeu elas, tá? Não cheirou Porque o Urso não cheirou a cocaína Ele comeu o tablet inteiro E a única coisa que esse Urso fez Foi devorar os seus filhotes Isso que aconteceu na história real Não a coisa que é mostrada no filme Bom, então a única nota Que eu posso dar para o Urso do Pó Branco É a nota 5 Eu dou 5 pra eles Não aconselho gastar dinheiro no cinema Espera sair algum extreme da vida aí Porque é ruim É horrível E é assim que eu encerro A crítica de hoje Não assistam O Urso do Pó Branco É isso que eu tenho pra falar pra vocês Se quiser assistir Vai por sua conta e risco Então galera do CineDerek Esse é o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Sábado que vem Eu estou de volta para vocês Com mais conteúdo legal Fique com Deus Um forte abraço E tchau Tchau